A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na verdade, não tem problema nenhum com mudança. Eu já raspei a cabeça nos dez mandamentos. Eu particularmente amo cabelo curto. Acho que fica bem mais sensual do que, não sei, eu acho que cabelo grande, eu fico num lugar como, não sei, eu realmente gosto. Eu gosto dessa coisa um pouco masculina pra feminina. Eu gosto. Camila, como é que vai ser essa coisa do romance, né? A canto, a olho, a coisa lá. As pessoas se estipam muito, né? Com todos os casais, o que você acha que tem diferente esse casal de vocês? Na verdade, eu acho que começa pela personalidade dos atores mesmo, assim. Eu tenho uma personalidade muito explosiva. Eu sou elétrica, acho que dá pra perceber um pouco, né? Eu já bati 455 vezes no celular. O Felipe é mais tipo... Beleza, sabe? É um rei de... Eu acho interessante essa junção, essa união dessa energia, que eu acho que vai dar uma boa liga aí. E é isso, a questão social é muito importante. pra eles. É... E principalmente a coisa mais sexual também, né? Porque Sofia é o homem da relação. Sofia chega junto mesmo. Ela não tem problema nenhum. Ela fala mesmo. O papo dela é direto. Eu quero, quero. Qual o problema? E o Antônio já é um pouco mais conservador. É uma coisa não. Calma, eu quero ser o último. É... Não vamos pra cama. Vamos ficar um pouquinho mais... O que é isso, gente? Como assim? Você não me quer? Sabe? Ela é completamente louca. Louca no sentido maravilhosa de ser. Tipo... Como assim você não me quer? Eles que estavam interessados no quê? No dinheiro dela. No status. No poder. Na posição dela. Ela gosta de um cara que não tá nem aí pra isso. Então, assim... Você tá louco, meu filho? Então, assim... Eu acho que ela vai atrás dele também pra falar... Ih! Tá maluco? Porque todos os outros eu consegui. Como é que você não? Então... É. Tem alguma coisa de diferente aí. Como que é? Então, acho que essa... 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 Essa punta atrás da orelha. Esse mistério que ele causa, né? Ela não vai falar... Não. Calma aí. Vamos embora. Vamos ver. Mas se você pessoalmente tivesse essa postura, e um cara tivesse a postura dele, você se assustaria? Não. Você toma a iniciativa e o cara... Eu já tomei bastante iniciativa. Não tenho o menor problema em relação a isso. Eu sou bem direta mesmo. Então... E já tive a questão de... Não. Que isso? De falar... Eu falei... Tá bom. A pessoa tem o direito de não querer, gente. A gente tem o direito de querer. Não é mesmo. A pessoa tem o direito de não querer. Não me senti nem um pouco rejeitada. Porque é isso, gente. Não é. Eu quero mesmo. Você quer? Não. Ah, então tá bom. Desculpa aí. Não vou perder nosso tempo. Não. Tá tudo certo. Eu gosto muito de fazer comédia. As pessoas não sabem disso. Então, poder colocar um pouco dessa comédia... Um personagem que a gente pode esperar isso. Total. Você pode esperar tudo. Porque eu acho que ninguém é uma coisa só, né? Então, a Sofia, ela é tudo. Então, é muito gostoso poder fazer as loucuras. Até que eu mesmo. Eu faço na minha vida. No sentido... Que tipo de loucura que a Sofia faz com você? Não. Loucura que eu tô falando é a maneira de agir com as coisas, sabe? Eu, quem me conhece, sabe que eu tenho um agudo tipo... Ah, gente! Para! Sabe? Eu faço as minhas coisas assim na minha vida. Então, eu coloco um pouco disso na Sofia. E eu tava com muita vontade de fazer uma personagem que eu pudesse fazer quase qualquer coisa, sabe? E ela me permite isso, graças a Deus. Toda vez que a gente conversou lá no dance, você falou que era uma personagem muito mais parecida pra você falar da lei. Fala um pouquinho o porquê. Porque eu acho que ela é isso. Ela é livre. O que ela quer, ela fala. Ela não tem muito filtro. É... Às vezes chega até a ser um pouco grosseiro. E às vezes acontece comigo. Eu falo uma coisa e falo... Hum! Acho que eu fui direta demais. A Sofia, ela é meio diretona assim, sabe? Mas não é de maldade. Porque eu não tenho tempo a perder, gente. É isso. Eu não gostei disso. É isso. Vamos embora. Não tem tempo, né? Porque tempo é dinheiro. Ela trabalha muito. Não me irrita. É uma coisa meio... E ele é tudo. É... Ela é mimada ao mesmo tempo. Ela é uma mulher incrível. E ao mesmo tempo, ela é uma criança. E ao mesmo tempo, ela é um mulherão extremamente responsável. Que trabalha muito. Enfim, ela é... A Sofia, ela... Todas as possibilidades estão nessa mulher. E o que eu mais me encanto com ela é isso. Eu acredito que a mulher seja assim. Eu, Camila, sou bem parecida. Eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Graças a tudo. Já viram um ano atrás, né? E eu... Eu era protagonista. E depois caiu. Eu fiquei desesperada. Porque eu já tinha lido um pouco. Eu falava, não. Eu preciso fazer essa personagem. Eu preciso muito fazer essa personagem. Porque eu acho que tem muito a ver comigo. E é muito o meu momento que eu quero falar isso, sabe? Tem personagens que te tocam diferente. Eu sou bem. Ela é muito feminista. Ela é empoderadíssima. Ela... 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 O que ela quer fazer, ela faz. Independente do que o outro vai pensar ou não. Claro, com muito respeito. Ninguém passando por cima de ninguém. Não é isso. Mas essa questão do machismo... A gente coloca até o Antônio como meio machista. Não é. Essa questão não é... É... Mas ela acha que é isso. Ela não tem uma relação, assim, de família. Com o Antônio, ela... Com o passar do tempo, ela vê que a família é uma coisa importante. De ter filhos. Ela nunca passou na cabeça dela. Então, isso. Acho que é o contraponto, assim, da questão social. Sofia e Antônio são de muitos completamente. Mas eles se unem, na verdade, pelo amor, né? A gente escuta que o amor une, salva. Eu, realmente, continuo acreditando nisso. Por mais, na vida, a gente toma uns tombos, né? Mas a gente continua acreditando. Então, vem essas personagens pra... Pra nos lembrar disso. Ela é poderosa, independente, livre. Poderossíssima, livre. Isso. Ela é maravilhosa. Eu, assim... Eu quero criar a minha filha pra ser uma sofrida. Claro. Tem um outro lado também. Ela não é só... Tem uma sofrida, né? Você ser tão independente, assim. Tem uma questão que assusta muitos homens que você pode sentir um vazio em algum momento da sua vida, né? Que você quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Esquece um pouco da sua vida pessoal. Mulheres que, enfim... Tão aí... Temos filhos mais tarde por causa disso, por causa do trabalho. Eu acho que é o equilíbrio e fazer um histórico que é pra vida. E, Sofia, é isso. Liberdade. Não é o que você precisa fazer ou não. É o que você quer fazer. Essa é a diferença. E eu acho que Sofia também pra isso. Pra ela olhar e falar... Eu achava que essa atitude seria assim. Não, mas olha só. É muito mais tranquilo do que a gente imagina. Quando a gente tá... Quando nós somos aquilo... É uma coisa que a gente não pensa. A gente simplesmente faz. Você, agora, vê essas grandes mulheres na dramaturgia, Mostrando que não é mimimi. Tem que se posicionar assim. Isso é maravilhoso. Eu acho que estamos nesse momento. Acho que... Por isso que eu achei muito legal a Record vir com esse tema. Vir com mulheres, como tem Jezabel agora. Como tá tudo aqui. E todas as outras. A Ju, como você falou. É importantíssimo colocar... Não a gente só ficar falando só nas redes sociais. No trabalho. Porque a gente pede tanto, pede tanto. E que bom que as pessoas estão abrindo espaço pra gente cada vez mais e mais e mais. Para as mulheres. E não só como protagonista. Apontar as histórias dessas mulheres. Né? Que até então ser protagonista tem muito. A gente tá falando de histórias sobre mulheres que têm esse poder. É... Enfim. Somos... Eu só acho muito grande. Não. Escrita pra uma mulher. Só faltava ser dirigida pra uma mulher. Uma foguinha maravilhosa. Porque ele tem essa alma feminina. Ele mesmo diz. E é maravilhoso.